Esta noite, desejo compartilhar com os irmãos estas passagens que eu compartilhei lá nesse capítulo. Não tem um texto. Eu vou apenas dizer para vocês o capítulo e vamos pulando versículos, não vai ser uma sequência. O livro é em Gênesis e o capítulo é o 6, e o 7. Gênesis 6, capítulo 6 e capítulo 7. Acharam? Bem, diz assim a palavra de Deus. Começaremos pelo versículo 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Versículo 5. Viu no Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. 13. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Versículo 14. Só a parte A. Faz-lhe uma arca de tábuas de simeste. Versículo 22. Assim mesmo é, consoante a tudo o que Deus lhe ordena. Capítulo 7, versículo 1. Diz-se o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa. Porque reconheço o que tem sido justo diante de mim, no meio desta geração. Versículo 10. E aconteceu o quê? Depois de sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Versículo 16. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Vamos repetir esse pronúncio, irmãos. E o Senhor fechou a porta após ele. Agora, versículo 22. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. E o versículo 23, a parte final, começando em... Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Amém? Vamos orar? Santo Deus, aqui estamos no Senhor com a tua igreja, Pai. Para ouvir, Pai, a tua verdade. Porque, Senhor, é somente a tua verdade, Pai, que liberta, cura, transforma e nos ensina o caminho que devemos andar. A tua palavra, Senhor, é vida para a nossa alma. Saúde para o nosso amor. Espírito Santo, fez-me aqui, Senhor, para ser um instrumento em tuas mãos. Ajuda a minha Espírito Santo a transmitir, Senhor, esta mensagem, Pai, aos meus irmãos, Pai. Que possamos, Senhor, estarmos fortalecidos em ti e por ti, Pai. Temos um coração, uma boa terra, e que a tua palavra frutifique em nossas vidas, para a honra e glória do teu Senhor. Que todo o impedimento, Senhor, para a tua terra, tenha o nome de Jesus. E que o Espírito Santo tenha a liberdade de falar a cada coração aqui presente, Senhor. Trazendo vidas, Senhor, trazendo um despertamento espiritual, trazendo, Senhor, avivamento em cada coração, Senhor. E que possamos, Pai, marchar em frente, perseverando, Senhor, sabendo que não estamos sozinhos na nossa caminhada. As que tuas três corões, sustentando uma batesta firma, vamos, e agradecemos, em nome de Jesus, a irmãos. Agora, aqui, quando eu fiz a visita do Abraão, eu não ligo isso. Mas, aqui, para a igreja, foi necessário fazer esta leitura. Hoje, irmãos, muito mais do que antes, nós temos acesso às informações, através dos perigos de comunicação. As notícias chegam ao nosso conhecimento com grande velocidade. E nós, é claro, muitas das vezes, acreditamos naquilo que ouvimos. Nós lemos livros de história, não participamos daqueles eventos, mas nós acreditamos que aquilo aconteceu. Nós ouvimos os noticiários, não estamos naquele local para checar, nós também acreditamos que aquilo está ocorrendo ou que ocorreu. Mas, por um lado, o ser humano também tem grande dificuldade para aceitar o que as Escrituras revelam a cada um de nós. Olha, olha a desconfiança, um cientifico, não crêem naquilo que é revelado através da paz. Mas, quer nós, acreditemos ou deixamos de acreditar, tudo o que aqui está escrito, ou já se cumpriu, ou se cumprirá. Porque a palavra de Deus jamais passará. Como foi dita, aqui em uma aula de acordo com o culto, ela não volta fazia, mas ela cumpriu aquilo que estava proposto por Deus. Então, tudo o que aqui está escrito, quer as pessoas venham a acreditar, ou não, não importa. E, em cima disso, irmãos, estou aqui para compartilhar esses versículos do capítulo 6, na vida de uma época. O que é que acontecia naquela época? Vamos pensar no versículo 5, que diz assim, No tempo de Noé, irmãos, os pensamentos eram maus, as ações eram maus, os planos no coração das pessoas eram maus. As pessoas viviam de maneira a satisfazer os seus próprios desejos, focavam nas coisas terrenas, não tinham temor a Deus. E a maldade se multiplicava. E por que isso acontecia? E por que isso acontecia? No versículo 3, mostra o porquê que acontecia. Diz assim o versículo 3. Então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Por que isso acontecia? Porque o homem era carnal. E os seus dias serão cento e vinte anos. Irmãos, por causa da maldade, naquela época, daqueles homens que viviam ali, os seus anos seriam cento e vinte anos. Eles viriam este tempo, estimulados por Deus, para se arrependerem dos seus pecados. cento e vinte anos, não são cento e vinte dias, são cento e vinte anos que o Senhor proporcionou a cada um para se arrependerem. Eles viviam aqui e fora. Eles viviam aqui e fora. E o que acontece hoje? Hoje, vemos a mesma coisa. Basta olharmos o que é estampar nos jornais. violência, violência, imoralidade, corrupção, imoralidade, inversão de valores. Tudo igual ao que era no passado, irmãos. As pessoas são preocupadas em satisfazer a sua própria carnalidade. Continuam. 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 Pagando para ver. Como diz o ditado, vou pagar para ver. Isso, irmãos, é suicídio pagar para ver. Um grande suicídio. E tudo isso que está acontecendo hoje, irmãos, está numa escalada crescente. E nós percebemos, irmãos, nós somos povos de crianças, que há uma colaboração dos meios de comunicação para que isso cresça. porque, se não houvesse essa colaboração, eles não incentivaram, eles não dariam hipope a todo esse lixo que está acontecendo na sociedade. Mas eles têm prazer em propagar essas coisas ruins. A violência, a imoralidade, a corrupção e a infração de valores. Tudo isso é o que nós vemos aqui todo dia. Não é novidade para nada, para nós. Uma mídia que nós sabemos é bem intensiosa, é conivente com tudo isso. E depois vem querendo vir como extintor apagar o fogo e fazer marcha para paz, como existe lá em Copacabão. Não adianta fazer marcha para paz, se na televisão, se no jornal, se na internet, em todos os meios de comunicação. Todo dia é derramado nas casas violência, imoralidade, corrupção e liberação de valores. Nenhuma mágica. Nenhuma mágica da gente. Nenhuma mágica da gente. Só Jesus no coração de cada pessoa que da gente. Vem? Agora o versículo 8 e 9, irmãos. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aqui está o segredo. Noé andava com Deus. Irmãos, sempre haverá um remanescente que não compactua com os sacos mundanos que a multidão está praticando. Sempre haverá alguém que vai discordar com aquilo que está errado. Sempre haverá, irmãos. Hoje, também, na nossa época, existem muita gente que não compactua, que não é conveniente, que não é conivente e que não aceita esse tipo de coisas que está acontecendo com Deus. E Noé era justo. Justo. Ele tinha um bom relacionamento com Deus. E, mais ou menos, Noé era íntegro. Ele tinha as suas ações corretas diante de Deus. Mas, por que que ele tinha isso em nós? Por que que Noé fazia diferença na sua época corrompida? Porque ele andava com Deus. E, mais ou menos, só andando na presença do Senhor, que serão capacitados a vencer as tempas suas. Só andando, irmãos. Só andando, irmãos, na presença do Senhor, que vamos rejeitar as coisas mundanas. E, mais ou menos, não nos conformeis com este século, mas transformai-nos pela glóriação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, precisamos andar com Jesus. Precisamos de estar ligados à vida verdadeira. Precisamos de beber da sua fé de água verde. Precisamos alimentar da sua palavra. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós, irmãos. Que temos o privilégio de fazermos parte da sua igreja. De andarmos com Ele, obedecendo a Ele, fazendo a vontade dEle. E não com aquelas pessoas na época de Noé, satisfazendo as suas próprias bondades cartazes. Irmãos, o homem natural é aquele que não conhece ao Senhor. É aquele que ainda não se entregou ao Senhor. Mas, aquele que se diz cristão, ele pode ser um cristão carnal, satisfazendo a sua carne. Ou ele pode ser um cristão espiritual, fazendo a vontade de Deus. Todos nós sejamos cristãos espirituais. E não carnais como aquelas pessoas do passado. Não carnais como as pessoas que não têm conhecimento de Deus. que não andam com Deus, mas andam segundo seus próprios pensamentos e desejos. Deus deseja que nós venhamos cantar com Ele. Para isso que nós somos libertos das trevas. Para isso que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que, aquele que é nova criatura, nenhuma condenação há. Nós deixamos para trás tudo aquilo que era mudando. Nós nascemos de novo. Nascemos do alto, gerado pelo Espírito Santo. É isso que o crente precisa mostrar. As facilidades são enormes. As armadias também, na mesma proporção da sua habilidade. Basta. Basta termos sabedoria. E se não fizermos, precisamos pedir a Deus. Para não sermos enganados. E caímos nas armadias preparadas pelo Deus. Precisamos fugir das tentações. Foi isso que José fez. Ele não pagou para ver. Ele fugiu. Ele obedeceu ao Senhor. Versículo 13. Então disse Deus a Noé. Eu resolvi dar cabo de toda carne. Porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que nos parei perecer juntamente com a terra. Irmãos, quando eu perigo. Deus afirma a Noé que por causa da violência dos homens iria fazer perecer todos na terra. E isso, irmãos, precisamos ter serenidade nestas palavras aqui. Porque se aconteceu no passado, irmãos, vai acontecendo no presente. Porque é a verdade de Deus. É a palavra de Deus. E Ele apenas nos alerta. Para que nós não façamos aquilo que foi feito pelos antepassados que não andaram no caminho do céu. Havia um juízo na terra. Mas aquelas pessoas acreditaram no juízo? Não. Não deram crédito ao que Deus disse a Noé. Hoje também, irmãos, muitas pessoas não dão crédito àquilo que é revelado nas escrituras. E isso, infelizmente, traz consequências terríveis para essas pessoas. No versículo 14 e 22, diz... Faze uma arca de tábuas de cifreste. No versículo 22, assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenou. Irmãos, imagina Noé recebendo esta ordem de Deus em um local que não tinha mar. Ar, rio da piscina. Não havia arca, irmãos. Não havia arca, irmãos. Era uma embarcação Essa embarcação Ela não tinha timão Ela não tinha timoneiro Ela não seria Conduzida pelo homem Ela apenas Flutuaria Sobre as aves E o que aconteceu no versículo 22 Depois de todos os preparativos Assim fez Noé Consoante a tudo O que Deus lhe ordenou Será que nós que estamos pensando Que Noé ou Noé Construiu essa arpa Rapidamente Não havia Tecnologia naquela época As coisas eram difíceis Noé não tinha Equipe Grande Para ajudá-lo na construção da arpa Não era um arquivo Abril Segundo Alguns Comentaristas Essa arpa tinha pelo menos 135 metros de comprimento 35 metros de largura 13 metros e meio De altura Imagina A dimensão Dessa arpa Não era um bote Não era um barco Não era uma lancha Era uma embarcação Para comportar Toda Noé A família Os animais Que aí entra aí E vários alimentos Que também Deveriam ser colocados Para alimentar Os animais E o próprio Noé E a sua família Mas Deus Cooperou Noé Porque Ele obedeceu Noé Não conquistou A ordem de Deus Noé Não bacanhou Com Deus Noé Não duvidou De Deus Por causa daquela ordem Não adiou A sua tarefa Ele prontamente Obedeceu Botou a mão Na massa Iniciou A sua tarefa E Enquanto fazia arpa Ele O perito Transmitia Às pessoas Aquilo Que Deus Falou Para ele Que haveria Um juízo Para aqueles homens E para aquela terra Noé Não se omitiu Não reteve Para si Aquilo que Deus Revelou Somente Para eles Mas se compartilhou Dos juízos Que estão Para acontecer Irmãos Sempre E o que acontece Hoje Nós conhecemos A palavra De Deus A palavra De Deus É divulgada Pelos meios De comunicação Pelos homens Como era No passado Mas as pessoas Não querem Ouvir As pessoas Não querem Perceber Que existe Um Deus Todo-Poderoso E controlar Tudo Controla a história A história A história Não é cíclica Não Ela tem o fim E sabe qual é o que é a história? A vitória De Deus Sobre todo o mal E da sua igreja Amém irmãos? Esse é o final da história A vitória De Deus Sobre todo o mal E a vitória Da sua igreja E é isso que precisamos Renter o nosso coração Irmão Nós temos essa oportunidade E precisamos compartilhar Essa verdade Para as pessoas Porque as pessoas Não sabem disso E a pessoa sabe Mas não estão nem aí Estão pagando Mas vê O que vai acontecer Noé O bebecil Noé O crente A palavra de Deus E sempre nós achamos Que durante esse período todo Quando Noé Está compartilhada A revelação Que Deus deu a eles Às pessoas Será que noé Não soubeu O que é pesado Será que noé Não foi Escarnecido Ritualizado Chamado de louco Nem você está construindo Uma arca Onde não tem ir lá Um milagro Não tem nada Onde você Essa lá vai ser colocada Mas mesmo assim Com toda essa dificuldade Com todo esse ceticismo Das pessoas Que ali Habitavam com ele Noé Noé perseverou Noé não desistiu Noé continuava O seu trabalho Noé continuava A compartilhar Aquilo que Deus Deverou Uma lei As pessoas O que nós estamos fazendo Irmãos Quantas pessoas Estão desistindo Dos seus Familiares Parentes Amigos De compartilhar A palavra de Deus Porque houve Reveles Na primeira vez Irmãos Vamos sempre Vim de nós E Noé Fico Trabalhando Na missão Que Deus Dê a ele E compartilhando Do juízo Que iria acontecer Precisamos Irmãos Mesmo Com os reveres Da nossa vida Da nossa vida Com a dificuldade Que temos Abrir a nossa boca De compartilhar Do juízo final Para todos Aqueles Que não creem Em Cristo Que está sendo Dada Uma oportunidade E minha oportunidade Está sendo desprezada Precisamos Irmãos Sair Do nosso Conforço E aproveitar A oportunidade Que Deus nos dá E levar A sua palavra Às pessoas Que não ouvem Essa Para que venham Perceber Que são pecadores E que necessitam De um salvador E que o único salvador É Jesus Cristo Deus nos vê É o Espírito Santo Que vai passar A habitar Na vida De um salvador Deus Amém Mas o que estamos Fazendo O que estamos Fazendo Estamos Resistindo Estamos Resistindo Não dá muito trabalho De evangelizar Não dá muito trabalho De circular Ai, eu fando de brilho A minha janta cheia Morrer Não tem alguma dificuldade Alguma E ele não tem os veios Nós também Não tem os veios Mas Deus está Assim Acabando de nós Porque noé É feracado Nós temos O Espírito Santo Em nossas vidas E isso Que estamos E pedindo Então É só Apenas a força Que ele Coloca As palavras Necessárias Para falar Às pessoas Que não O verso Segura É Amém Versículo Capítulo 7 Versículo 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 Diz o Senhor Noé Entra na arca Tu e toda A tua casa Porque Eu conheço Que tem sido Justo Diante de mim No meio Desta Gença Deus Corruiu a mulher De sua família A jogar na arca E o que era arca Um lugar De segurança Em meio Ao caos Que estava Para acontecer Àquelas pessoas Que dedicavam No que não é Tua forma A arca Simboliza Cristo O único Que está seguro Que o seu mundo Pode encontrar Em meio ao caos Entre o mundo Vivo E o que irá Conhecer No mesmo tempo Se o seu mundo E o seu mundo Em meio ao caos Aí é cada um Por isso Jesus Cristo Hoje Eu não acarro Só comigo A todos A entrar Na Irmãos Precisamos Entender O que isso significa nas nossas vidas Nós estamos Fornando fora da arca Eu descanso Descanso Fora Na arca E somente na arca Que a Jesus Cristo Temos Segurança Temos Temos a vida eterna Isso é o papel As pessoas Não percebem isso Ele diz No versículo 10 E aconteceu que Depois de 7 dias Vieram sobre a terra As armas do Tiro Tiro Foram 120 anos Na Constituição Evangelizando E as pessoas não creem Fabrinho para ver E aqui diz Que 7 dias Depois de 7 dias Se deslocaram É que As comorbidades E a chuva E a chuva Irmãos Os 7 dias Se deslocaram Aquela semana De uma oportunidade Aqueles dias Que a gente Que é a gente Se deslocaram E as pessoas Constituaram Impreensíveis Com o coração Intensivo Com o coração O coração Com os outros conhecidos, nós geramos aquilo que Deus ama para trazer a cada um das pessoas que viviam ser fruto da sua própria bondade carnalidade. Não percebeu, mas diz-nos, eu tive cento e vinte anos. Mais uma semana. Não dá mais uma semana. Eu não via que tive cento e vinte anos. Nós temos a nossa vida, irmãos, como a oportunidade que estamos nos dando para não chegarmos além, para nos renfermos além, para enterrar nossa vida além. Mas muita gente tem a sua vida apenas para viver o aqui e o agora, satisfazer os desejos da carne. Sim. Uma palavra que vem ao povo, já foi dar uma passada do pecado. Uma questão de escolha. Mas Deus, na sua casa, desempregou, desmatando uma oportunidade durante todo o período da vida de uma pessoa. A gente pode abrir o terceiro. Deus, que o nosso nome é alcançar a vida eterna como nós temos. Que nós, sem príncipe, estamos sanados à morte eterna. E somente em Cristo do povo, nós temos segurança, salvação e verão. Amém? sete dias foram eles não aguentaram ao povo de casa e quando ela falou sete dias o que aconteceu cresceu dezesseis dezesseis era o máximo que venha os que entraram de toda a carne como Deus lhe havia ordenado e o que aconteceu e o Senhor fechou a porta não foi Noé que fechou a porta foi o próprio Deus que fechou porta fechada acabou a comunidade porta fechada não tem segunda chamada porta fechada não tem segunda chance acabou quando Deus fechou a porta da graça acabou a comunidade para o Senhor nós não sabemos o que acontecerá aqui há poucos minutos estamos saudáveis estamos rindo estamos naquela época comendo, bebendo se divertindo casando, se casando sem nos importar com as promessas com as promessas do cérebro essa porta vai fechada se morrermos sem Cristo estamos perdidos a porta fechada para aquele morro aquele que ficar até a segunda vida e continuar imprevencível a palavra que o Senhor não tem segunda chance temos que acolher a oportunidade que hoje agora hoje é o dia o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor que estão atraídos não tem nossa primeira chance a porta será puxada lá em exemplo dela depois depois de todos quando passaram ezequiel e fazer uma coisa para cá ezequiel depois de todos ezequiel depois de todos 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 capítulo 18 32 três dias deixaram Deus falando porque não tem o caselo na morte de ninguém diz o Senhor Deus portanto ele deseja convertidos de viver essa morte aqui ó da morte de terra e esse viver aqui é o viver eternamente com o Senhor e não em prazer com a morte de ninguém o desejo é que nós esperamos nos arrepender até porque a mensagem de Jesus afinal a terra foi arrependei-nos ele dizia arrependei-nos vem na oficina olhem que serão as próstras terás todas as crianças dela arrependei-nos os nossos pecados é isso que ele dizia hoje as pessoas são mais tão ocupadas em viver essas coisas terrenas e no incluir os meios materiais e se esquecendo de se arrepender mas essa é a mensagem de Cristo para todos nós foi naquela época dos profetas foi Jesus junto a multidorme e se nasceu hoje através dos seus colaboradores e ministro da palavra do Senhor a gente tem que ele vive nós essa é a palavra do Senhor hoje corações precisam se arrepender enquanto a boca está aberta versículo versículo volvando agora para a gênesis como versículo 22 e 23 tudo que está foi nos filhos e nas suas marinas tudo que havia entrei a paciência e aconteceu ou não morreu tudo morreu e o versículo 23 diz na sua parte final ficou somente Noé e os que com ele estaram na arca é só Deus nos deu flor de vida mas as armas adoraram todo o seu vivente tirando o oxigênio levando-os à morte foram afogados morreram não apenas fisicamente mas espirituales por quê? porque não creu naquilo que Deus reclamou a nova papai e o papai com muitos outros estão fazendo Noé e seus familiares como diz aqui no versículo 23 foram os únicos poupados que estavam os seres dos animais que estavam minados e por que Noé encontrou quatro irmãos já vi o que eu vejo porque cantava com Deus Noé cantava com Deus com justiça ele é íntegro e ele os poupou assim como Deus ainda Noé faz quito junto então Deus deve dar sua palavra que ele irá voltar e nós temos vários versículos dos livros eu separei uns três para lermos e nós e outra coisa três poupou João é o evangelho de João 14 três diz sabe e quando eu for e buscar lá no lugar voltarei e hoje receberei para que onde eu estou esteja de nós cantando então a senhora ele vai voltar e vai buscar a sua igreja e onde ele estiver no céu estarei de nós também diz e o mais irmão hebreus 9 28 também fala a respeito disso hebreus 9 28 Diz assim, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, Ele aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o atuaram para a salvação, Ele aparecerá segunda vez, irmãos, para os que o atuaram para a salvação, para a salvação, para que seja, para que esteja com Ele na eternidade. E onde mais? A palma Alice, 22, 20, é só para esses três versículos, e mais, não é? Diz assim, Cristo, de nós, Cristo. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus! Então, irmãos, nós temos aqui revelação de Deus, nós temos aqui a Palavra de Deus que ainda tem, e muitas pessoas não abeditam nessas revelações, como a das pessoas no tempo de Noé. Mas temos aqui, nós temos aqui a Palavra de Deus, e as pessoas em toda a minha palavra vão ser nos consumidas. E Ele está lá, com a sua noite pedida, de minha raportia, para receber toda a tua fé, em que ele crê. Como diz, deixou-me a ver, em que ele crê. Na forma, que... Tem pessoas... Que... São cristãs... Mas... Tem um odismo, um pensamento, das pessoas que não são mais paz. Mas não há novidão dessas provérsias. Por quê? Porque não se preocupam em apresentar uma vida transformada. Virem... Virem... Como se estivessem no mundo. Ainda em que eu disse, eu sou... Sálvia... Luz do mundo. Como repetir luz... Se nós... Se muitos das pessoas que se dizem cristãs... Não têm seus corações transformados pelo Espírito Céu. Como fazer a diferença, como salva a diferença? Fantástico. Que? Se muitos... Se muitos... Não se preocupam... Em andar com Deus... Muitos não se preocupam... Em orar... Muitos não se preocupam... Em ouvir a Palavra de Deus... É claro, que serão encanados pelas armadilhas do inimigo. e não resistir a caminhar e Deus não é isso ele quer nos experimentar querendo ser que o amor tem querendo esquecer com todo o nosso coração de conhecer mais bem e nos afastar dos mais dores é isso que existe o Senhor para nossa vida é falar que muitas das vezes esse tipo de ser bom de palavra não é uma partilha em muitos lugares o que vai no amor o que vai no amor é uma eternidade é vitória é vitória é vitória é vitória é vitória é vitória o que vai no dizer isso é nos lutas a ter vitória necessário lutas e nem vitória sem lutas mas graças a Deus nós temos um Senhor todo o mundo que nos comuns com a sua testa fiel para que Deus existir como Deus as tempos suaves e perseverarmos a nossa caminhada cristã que sejam que sejam nos incomodados pelo Espírito Santo todos os dias e pelo favor de nossas vidas vivamos uma caminhada de acordo com a vontade de Deus o que nós nos protegemos aprendemos que sempre é melhor alguém que mais não vive com as coisas mudanças precisamos também a indesidência da Cristo que todos têm a oportunidade de se enunciar do Cristo que o único local de segurança é estar do Cristo que o dia a porta será fechada que Jesus Cristo voltará para buscar os seus e julgar os que corrigem que possamos perseverar nossa caminhada de fé e os que não iniciarmos a caminhada aqueles que ainda estão atuvidosos em pedros com o coração ainda endurecido aí é que o esposa porque a porta está aqui a porta está aqui a força é a palavra que eu fiz que devemos dar ouvido aquilo que o Espírito Santo fala aos nossos corações o Espírito Santo nas ruas fala aos nossos corações trata ao nosso coração de esquerdamento a rio a rio sede de Deus fome de Deus e que possamos e nós caminhar com o Senhor Jesus amém 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 soberano misericórdia doce com a de Deus que nos falassem a cabela do papal tu Senhor não te falavas a cabela dos profetas muitas pessoas não acreditaram nos homens que tu enviaste Senhor depois não passaste a falar que eu confinava o Jesus Cristo e as pessoas também Senhor muitas não acreditaram naquilo que é ensinado o Senhor depois passou a ensinar Senhor a usar os seus discípulos para ensinar a tua verdade e as pessoas continuam a duvidar tua palavra tu levantaste Senhor lideranças homens de Deus para trazer Senhor compartilhar em tua coração a tua palavra a tua piedade Senhor aquilo que tu tens preparado para todos aqueles que crescem moradas celestiais Senhor mas tem Senhor haverá um juízo final que voltarás Senhor não como o poder que foi sacrificado que foi julgado pelo homem mas pôs o justo e o juiz para julgar toda vez que respeitaram Senhor a tua palavra a tua humildade que respeitaram o Senhor a tarde que tu estás oferecendo o dia que o o que o nós tira de nossos braços toda uma missão que eu tive esse dame um espírito de ousadia para propagar a tua palavra para não levar nos em o que dizem de nós porque que tu fala do nosso respeito para lutar capacita-nos a compartilhar com os que nos ensinam para que pessoas possam ser libertas e ativem do indivíduo e se achegarem a ti a estarem contigo que é o único mais seguro que o homem pode estar rejunto a notícia acabaram os corações endurecidos ouvei-se dos espíritos santo do pecado na justiça e do juízo que venham aproveitar o amor de estar aberto Senhor que venham entrar Senhor no descanso estar nos teus braços adorando a ti eternamente glorificando o teu santo glórias fala Senhor aberto no rote conduz Senhor para esta fiel dessas vidas porque nós somos tragos pecadores dependentes de ti Senhor e sozinhos nós não podíamos Senhor avançar porque a nossa luta não é como sangue e como carne mas como as protestadas principadas forças espirituais normais que a nossa luta não só naturais mas só naturais de Cristo Jesus acelure reveste o Senhor a tua pavor e que estejamos vigilantes Senhor combatindo o bom combate da fé prosseguindo para o alto que estejamos Senhor o nosso Deus o eterno o soberano e a todos todas as pessoas o nosso salvador regrindor Senhor lhe atador aleluia obrigado Senhor pela tua palavra pela tua comunidade Senhor que lhe foi concedida para compartilhar com meus irmãos a tua verdade Senhor Deus com qualidade de paz e que tudo isso Senhor seja para a honra e glória do Deus Senhor intendo o só o pecado dá-nos uma semana abençoada uma semana na tua presença guarda nossas farinhas aqueles que não tiveram o corpo contigo no nome de Jesus que as fortalezas iniquidas caiam no céu Que as cadeias venham quebradas, Senhor Que as pessoas possam perceber o teu amor O teu agir, a qual você morre em suas vidas Possam perceber que são pecadores e excessivamente Te, Senhor E que venham se arrepender Porque esta é a tua mensagem Mensagem de arrependimento, Senhor E pela vez, confessar que só tu é Senhor e salva-nos hoje Amém Alvamos a notícia e agradecemos Em nome de Jesus Amém